Música Moço, eu tenho namorado, não te vou mentir Mas ele não merece minha fidelidade Não me dá valor e viva me trai Por isso o monstro aproveita a oportunidade Temperatura está bem alto, cabeça que é seu Esse vai e vem me aborreceu Faz de mim o que quiser Baby, acredita que eu sou toda sua Vem ser meu J-Lo Vem por ordem no meu estado Moço, por favor Resonira meu namorado Vem ser meu J-Lo Vem por ordem no meu estado Moço, por favor Resonira meu namorado Hoje eu quero ser sua Nur E você vai ser meu IGT Moço, não seja tímido Vou pegar de jeito, não me deixe ainda Não, 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 não Hello, guy, I lost E ele é cheio Someone came, got this nation Baby, baby Então vem comandar esse country Temperatura está bem alto, cabeça que é seu Esse vai e vem me aborreceu Faz de mim o que quiser Baby, acredita que eu sou toda sua Vem ser meu J-Lo Vem por ordem no meu estado Moço, por favor Resonira meu namorado Vem ser meu J-Lo Vem por ordem no meu estado Vem ser meu J-Lo Moço, por favor Resonira meu namorado Resonira meu namorado O encantador dos corações É o Detox Produções O bloguer das novidades Vem ser meu J-Lo Vem por ordem no meu estado Moço, por favor Resonira meu namorado Vem ser meu J-Lo Vem por ordem no meu estado Vem ser meu J-Lo Moço, por favor Resonira meu namorado Vem ser meu J-Lo Vem por ordem no meu estado Moço, por favor Resonira meu namorado Vem ser meu dia e louco Vem por onde não não está Vem ser meu dia e louco Moço, por favor, venirei meu namorado